E aí galera, tá começando aqui as vídeo-aulas do disco Respiro, Apedidos. A gente vai fazer dessa vez de todas as músicas, numa versão um pouquinho mais curta. Pra começar, acho que o mais importante de dizer é que a gente afina um tom abaixo. Então se você afina em standard, como normalmente as pessoas afinam, você vai pegar teu violão e afinar um tom pra baixo e vai ficar em standard ré. Algumas músicas vão ser em drop C, que é essa afinação de standard ré, com o bordão mais um tom ainda pra baixo. Então você vai pegar o mi e jogar ele pra dó. A partir disso, quando eu falar os acordes, eu vou estar falando sol menor, porque é como a gente visualiza ele aqui, certo? Mas na verdade é um fá menor, se você tocar no teclado ou no violão normal, você vai estar fazendo o fá menor. Mas pra facilitar a comunicação e como é que a gente se comunica normalmente no escalene, é falando assim mesmo. Então vamos lá. A sombra é em standard ré. Muito simples, são os mesmos acordes da música inteira, mesmo, só que com diferentes inversões. Então a intro, você vai montar, pensa num sol mais ou menos assim, mas tu vai fazer sol, aí na corda ré tu vai fazer o mi aqui na segunda casa e tu vai fazer a nota si na corda sol na quarta casa. Vai fazer esse shape aqui. Esse é o padrão, tá? Tu, ta, 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 tu, ta, 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 tu, ta, 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 ta. Beleza. Então o primeiro acorde é tipo um mi menor com baixo em sol. O segundo é um sol. Você só tira aqui esse dedo pra fazer um sol mesmo. O segundo acorde é meio que um Ré, que depois ele fica melhor justificado, com baixo em Lá e com o Si aqui, que seria a sexta dele, e é sempre o Si que está na ponta, então você pode fazer com o Si solto também, eu acredito que eu gravei assim, e esse último acorde é um Lá maior com o Si solto também, que é tipo uma nona, certo? É isso, basicamente o dedilhado do verso e do refrão, se você só representar aqui o que eu fiz com o Si solto, se você tiver com o Si ali na corda Sol, você vai fazer da seguinte forma, acabou o refrão, são os mesmos acordes, só que agora dessa forma, então é um Mi maior, o Mi fica sempre solto lá embaixo, que é um Sol maior com sétima, Ré maior com sétima, maior, e Lá maior, beleza? E é o mesmo padrão, só que dessa vez você vai estar pegando baixo, essas três, e depois as três lá de baixo, você vai alternar, então uma hora você pega a segunda, terceira e quarta, outra hora você pega a primeira, segunda e terceira, massa! Passa, voltou, verso aqui, como eu expliquei, refrão igual, isso aqui, para fechar a música, e é isso, basicamente é esse o violão de A Sombra, fechou? Vamos para a próxima! Tchau!